É, uma coisa que eu deixei lá já no perfil da King é, aqui é preto no branco. Nada de fazer historinha pra você comprar o carro de qualquer forma. Por exemplo, tem gente que vai chegar lá pra mim, Anderson, tem mil dólares pra comprar o carro. Não vou te vender um carro de mil dólares de entrada com facilidade, porque simplesmente o banco exige 25 a 30%. E se exige menos, pode ter certeza que tem umas fizinhas a mais, que vai pagar um monte de coisinha, vai embutir uma garantia, vai embutir um monte de coisa e tu vai sair de lá com um carro casado. Porque um carro de 10 mil, por exemplo, não sei se você sabe como funciona. Não. Um carro de 10 mil, um exemplo, pra quem estiver querendo entender um pouquinho de como funciona. Um carro de 10 mil dólares, só de imposto é dependente da região onde você esteja, mas no condado de Osciola é 7,5% e no condado de Orange 6,5%. Então 10 mil dólares um carro, só de imposto estadual vai 650, 750 dólares, mais 425 de placa. Ou seja, quem tem mil dólares, o mil dólares não foi nem pro carro, foi negativo pro carro. Então o que tem que ser feito? Mexer nos números. Dizer que teu carro vale mais do que vale, achar um jeito de entrolhar no cliente, pra que ele case com o carro, ficar um carro upside down por muito tempo. Isso a gente não faz. A gente dançou quando a gente chegou aqui, né? A gente não tinha documento, a gente era turista. Eu não sei também se vocês fazem assim, mas aí a gente parcelou. Mas assim, foi um juros absurdo, sabe? Que depois que a gente foi saber que era tipo, o cara ganhou muita grana. O cara me vendeu o carro por 6,5, ele custava 3,5, 4. Já começou aí, né? Depois a gente financiou. Depois a gente descobriu depois. Here, pay here, então. Hã? Fizesse um buy here, pay here. É, isso aí. É, isso aí. Pesadelo. Como é que é? Buy here, pay here. Compre aqui, pague aqui. É, isso aí é uma negociação entre o cliente e o lojista. Só que muitas vezes, vamos dizer que o buy here, pay here, ele pode ir até o topo de juros permitido no estado. Um exemplo que na Flávia, se não me engano, são 28, 29%. Então ele vai te colocar o topo de juros, porque é um negócio de risco pra ele também. Só que, tu pagou 6 meses, pagou 3 meses, depende da empresa que esteja por trás no pós. Eu posso chegar, por exemplo, pra um banco e dizer assim, ó, eu tenho esse cliente que tá pagando buy here, pay here. Eu te vendo a dívida dele, tu paga a diferença. E eu ainda fico com... Eu pego 21%, só que o cliente pagou 29, um exemplo. Por cento de juros. Então eu ainda ganho uma margenzinha naquela ali, além de ter vendido o carro. A gente não faz buy here, pay here. A não ser que o cliente, tipo assim, eu preciso de um carro muito baratinho e entrou pra nós um carro num negócio. Eu posso dizer pro cliente, ó, tem esse carro aqui que entrou pra nós, não é um carro que nós costumamos vender, mas se tu tiver interesse, eu posso te fazer ele por tua conta e risco. Tipo, tu vai pagar uns juros mais altos, buy here, pay here. Nós não costumamos fazer isso, mas se alguém exigir de fazer, a gente pode abrir um caminho pra isso, mas... O que que um cara que vai comprar um carro hoje nos Estados Unidos, ele tem que saber antes de comprar? Que conselho você daria? Primeira compra, não importa se você tem ou não tem social, se prepara que os juros vai ser mais altos. Sim, é o que aconteceu com a gente. É. Com ou sem social, ter os juros, sem nenhuma movimentação bancária, vamos dizer assim, que tem as pegadinhas, que vão dizer que tu vai pagar 12%, mas é uma pegadinha. Mas vai partir em torno de 16% a 24% de juros ao ano. Tá bom comparado com o Brasil. Quanto é no Brasil? No Brasil é 20% ao ano, mais ou menos. Não, desculpa. Ao mês, uma coisa assim. É um absurdo. É uma coisa bem alta. Eu não lembro a quantidade exata que já faz um tempo. É, que eu queria fazer essa comparação. Então, uma coisa que a pessoa tem que ter em mente, já se tá vindo pra cara querendo comprar um carro. Prepara 25, 20 a 30% do valor do seu carro. Quanto mais antigo o carro for, e algumas marcas às vezes não sendo... Honda e Toyota são muito bons de financiamento. A gente teve uma onda. O banco quer pegar de volta, se possível. O banco quer, às vezes, que tu não pague aquele carro. Porque é uma coisa simples. Se tu teve condições de entrar na dívida daquele carro, tu já deve ter dado a entrada e ter pago algumas parcelas. E daí tu começou a atrasar. O banco vai tomar o teu carro de volta, fazer uma reposição, um reposition. Vou fazer um repo, como eles costumam dizer aqui. Vão pegar o teu carro de volta e vão vender pra um terceiro. Eles já vão ter ganho a tua entrada, as parcelas que pagou e vão vender o carro ainda se bobear nesse mercado que tá atualmente, mais alto do que eles venderam pra ti. Então, o banco muitas vezes vai querer fazer um financiamento com um Toyota ou um Honda. Porque é um negócio de interesse pra eles. Já quando tu pega uma marca, por exemplo, um Kia, um Nissan, uns carros assim, ou uns carros europeus, não é tanto um negócio pra eles. Porque se dá algum problema no motor, principalmente os carros mais antigos, e o cliente larga ele em algum local e, ó, parte pro Brasil, o prejuízo é grande e pro banco. Então, quanto maior for o risco do banco, provavelmente o maior juros vai pegar. E a maior entrada vai ter que dar. Então, quais são os melhores carros pra alguém financiar? As riscas que eu ia falar agora. Cara, eu particularmente digo assim, ó, gosto pessoal do Anderson. Eu amo Ford Fusion. Eu amo Ford Fusion. Tanto é que quando eu fui comprar um Ford Fusion, eu comprei um Lincoln MKZ que me disseram que era uma série de luxo do Ford Fusion. Eu tô comprando, comprando, comprando agora. É. Eu vou comprar outra agora. A Lincoln e a Ford são do mesmo grupo? Só que a Lincoln é a linha de luxo. De luxo, né? Isso. Tô comprando um Lincoln MKZ pra mim agora. Absurdo, né? Eu pago um pau na Navigator, cara. A Navigator também tá olhando. Nossa, maravilhoso. Até... Aqui, ó. Tava aqui aberto, ó. Tô olhando. Esse aqui pra mim, ó. Só que eu vou comprar um Black Label. Ah, isso pra você é pra você mesmo. Isso, pra mim é pessoal. Pô, é maravilhoso o carro. Tá louco. Opa. Então, o carro é fenomenal, cara. Cheio das frescuras. Esse aqui é uma série especial e tal. Eles chamam de Black Label. Então, o carro é lindo. Então, vamos lá. Voltando ao que eu tava falando anteriormente. Eu, questão de conforto, amo Ford Fusion. Já, se tu tens condições de pagar um pouquinho mais, mesmo que seja um ano um pouquinho mais inferior, Honda ou Toyota. São carros que não perdem valor tão fácil. Eles mantêm o valor muito rápido, por muito tempo. E se eu tenho um Toyota ou um Honda e levanto a mão, quero vender. Um milhão de pessoas vão entrar em contato comigo querendo pagar. E eles, às vezes, brincam entre eles pra ver quem paga mais pra levar o carro. Então, Honda e Toyota, gente. Vai ser mais caro. Vai ser um motivo específico pra isso. O carro ser mais caro é porque o carro é bom. O carro não perde mercado. Se ele é mais caro é porque ele manteve o preço dele mais acima do que os outros. Entendeu? Então, eu particularmente gosto muito de qualquer carro da Honda ou da Toyota. Recomendo, pode comprar de olho fechado. Eu tenho um Honda também. E brasileiro... Você deve entender muito o brasileiro lá. Sim. Até por ser só imorativo e tal. O que o brasileiro normalmente vai buscar na loja de carro?